E aí pessoal, hoje a gente vai dar uma oportunidade aqui ó A gente terminou aqui, a gente tava gravando essas casas aqui ó Que você pega aqui no vídeo Tava dando uma checada né E agora vamos continuar daqui viu Vou virar aqui a canta Vamos nessa Bora A gente vai meu amigo, vai chegar lá às 10 horas, 11 horas Tá, mas para lá, não tem mais outra tirada Vai para o Sítio Miguel ainda Ele vai para esse tal do Cruzeiro aí Vai entrar, vamos entrar aqui nessa aqui, olha um monte de garrafa ali ó Vai dar uma olhadinha de perto porque tudo de longe é mais difícil Vai entrar aí, vai aí Dá uma descida aí Henrique, dá uma descida aí Acabou o colecionador de garrafa ó Viu de longe um ali ó Vai de garrafa Garrafa antiga Engaiou Aí Acabou quando é do Sítio, já sabe como é que passa no arame Acostumado ó, para passar no arame Ó a Guarabira lá galera Agora a Guarabira como é bonita daqui Henrique Sobe aí para tu, entra aí Ó galera, que coisa bonita Tem um monte de garrafa aqui galera ó Antiga, Pepsi Guaranataca, Suquita, Brama Isso aqui é mais um sítio aqui A gente estava aqui nessas casas aí ó Ainda aí, três, quatro, três casas ali Tem um cavalo ali Então a gente vai seguir aqui né Para não estar perturbando ninguém Terreno de ninguém Para dar um pausa aqui Que já já eu volto Ali da frente Só na banana Henrique Henrique O que tu achou que a gente ia era esse É, eu não lembro Eu não lembro se Não, a gente pegou direto A gente vai passar direto Se pegar por aqui vai para onde Tu sabe Tem a estrada ali subindo Vai para Pelanzinho né também Eu acho que vai chegar na pista Tá ligado Na pista Perto do posto Então eu vou dar um pausa aqui galera Vou esperar o Henrique comer ali a banana dele Comer 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 E é melhor que eu sorrinho Para comer Vamos dar sequência galera Vai direto O nosso guia turístico vai mostrar o caminho Esse aqui é bom Ele vai para a meta Disparece não é não Vai Diana Deixa aí Diana Não pense em ver Vai andar por aqui Não Para mim tudo é novo É só aí mãe Onde é que Onde é que Cadê o recolimento Quando eu saia para andar Com um amigo Chamado Messias A gente andava assim também Andava pelo sítio Andava para outra cidade assim Tá ligado Só para andar mesmo E ir até a cidade Depois voltar Eu acho que não Por quê? Eu já não preciso Marssa Caramba como é bonito aqui Isso aqui é um sítio Cheio de árvore A máquina passou aqui Quem viu agora a pouco, mas só assim, eu tinha que ir lá no passado e ninguém conseguia passar aqui, não pode passar aqui. E é? Eu punhi quase nada aqui, viu? Acabou. A gente está trazendo muita pedra, muita pedra aqui. Olha lá, gira. Tá cheio, pô. Pode ir. Minha casa é de terra, toda fechada. Olha, estão aqui. Vou ver o pessoal que estava lá limpo aqui. É. Não, quem foi ali? Ah, está azolado. Não acontece. Acabou de nada. Tem mais caçadinha aqui, não é? Vai agafar aí não, vamos embora. Acha de boia ali, arroculando. Vai, pode ir. Vai, vamos. Olha a leveira aqui, ó. Está agarrando. Hahaha. Erramos a leveira. Aqui não está muito ruim não, hein? Olha. Olha a boinha ali, ó. E aí, boi. Chega esse irmão do boi. Está melhor do caramba? É não, está ficando. Olha o carinho em pouco, ó. Não estou em pouco, porque ele tem que subir. Não, não é pouca não. Ainda hoje fica aqui para o caramba. Não, não. Aqui eu acho que agora vira mais não. É não. Está perto porque não existe nada. Aí tu viu para o cara falar? Sim. Acabou quando veio para pagar nosso twink. Ele aparece. É, veio com o nomezinho que era de Belém. Aquele item ali que a gente estava gravando naquela casa. Acabou disse que era de Belém? Sim. No documento. Não, Belém é o nome do circo. Não, pô. Não? O local, pô. Dizem que era o município de Belém. Não. Ele disse, gostei. Como é que é isso que é de Belém? O Iberinho de Guaragura é de Belém. Não olhe para a bordo não, olhe para a vida. O que é de Belém? O que é de Belém? Oi, essa ladeirinha aí que é meio chata para descer Pera aí, aquele entroncamento lá vai dar acesso onde a gente estava comendo discote naquele dia, né? É Ah, rapaz Eu não encontro as garrafas lá Essa ladeira que é de casa Bota aí na rádio, olha aí Dá um passo aí, dá um passo Olha, galera, a gente vai descer aqui uma ladeirona aqui Olha o ventilador, caralho Energia eólica Só para enfeitar mesmo Energia eólica Só para enfeitar Essa aqui que é a ladeira da minha chata, né? É Vamos ver o que é chata Pessoal tem alguém gritando, hein? Tem alguém gritando a minha impressão É bem boi que vem aí Será que é boi que vem aí? Pode ser boi Não, não é? 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 Obrigado.